DJ Rodrigues, solta a putarinha, porra, porra Muita atividade que o DJ Rodrigues tá passando, viado Dá medalha de ouro pra ele que ele merece, muito desfuto Esse é o DJ Rodrigues do toque do Mandela Tá barulhando tudo, tá, 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 porra E então pega a visão, que o DJ já tá tarado Novinha safadona, vem naquele rebolado Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Trava de Adin a piroca, para, pra fome se morda Vinha tarada, perto dessa rua o cara tá querendo Etamina abusada Vem desenvolvendo o Jesus, aquele que tá cantando Fala vida for safada, curte e força fr рядом Esse é o DJ Rodrigues no toque do Mandela Tá barulhando tudo Ei Rodrigues, solta a frutarinha porra E Triton pega a visão que o DJ já tá tarado Novinha safadona vem naquele rebolado Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Sarra no meu pau, bate com a bunda no meu saco Parque e Ana virou a Capara Trafamos e boda a vinha tarata Perto da sal, o cara tá querendo Vetamina abusada Em desenvolvendo geral aqui tá cantando Falando a vinha, força, falha cujo força fortalece Vem para a cidade como você tá sobe